Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Emília Pietra Fesa de Godói. Professora Emília, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com você. A professora Emília tem formação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, depois ela chega no mestrado na Unicamp e fez o doutoramento e depois o pós-doc em Paris. E, portanto, ela é uma grande estudiosa do tema da nossa conversa de hoje, que são as populações rurais, populações no campo e o próprio conceito de ruralidade, que é um tema que acho que é pouco conhecido, essa expressão ruralidade. Então, eu gostaria de começar, professora, perguntando as duas coisas, populações rurais, o que são populações rurais e o conceito um pouco mais abstrato, que são a ruralidade. Bom, como o próprio termo sugere, está no plural, populações rurais, elas são múltiplas, heterogêneas, a depender do contexto da região, se pensamos em termos de Brasil, mas também se pensamos em termos mais largos, América Latina e outros lugares, Europa, África, enfim. Então, é uma heterogeneidade de populações que vivem em contextos rurais. Então, se tem algo que a gente poderia dizer que atravessa todas elas, é o fato de viverem, terem suas vidas em contextos rurais. Isso não quer dizer isolamento. Eu acho que conexão talvez seja a grande palavra para a gente entender contemporaneamente como vivem essas populações, desde as mais tradicionais entendidas, como as mais tradicionais, até aquelas mais inseridas no mercado local, regional, nacional e até para além das fronteiras nacionais. Então, assim, para resumir, a gente pode dizer que são populações que têm um modo de vida relacionado a contextos rurais. E depois a gente pode explorar um pouco mais. A ideia de ruralidade, que eu gosto também de usar no plural, ruralidades, ela surge na Europa, ela vem de campos diversos da ciência, geógrafos, sociólogos, economistas usam mais do que os antropólogos o termo ruralidade. E muitas vezes o termo entendido como representações sociais construídas acerca do rural. Eu acho que pensar o termo, a noção e até o conceito, para a gente dar um estatuto um pouco maior, mais alto ao termo, em termos somente de representações sociais, é limitado. Eu gosto de pensar, e acho que assim ele é mais operacional, ruralidades em termos de processos sociais, em curso, em contextos rurais. Porque aí você pode entrar mais na particularidade de cada situação e entender o que é que está acontecendo. Ambientalização, patrimonialização, etnicização, mercantilização, enfim. Eu acho que os processos são múltiplos, são plurais. E gosto da ideia de processo, não só da ideia de uma representação social acerca do rural. Porque, na verdade, todos os outros termos com os quais trabalhamos, o rural, o urbano, também são representações sociais. É que talvez a professora mencionou muito bem dois aspectos. Uma coisa são as pessoas que vivem no campo, ou a vida da pessoa no campo, outra coisa é a imagem, que é a representação, a imagem do rural, pode ser o bucólico, idealizado, etc. Mas aí é uma questão mais que vamos aproximar do senhor, porque a professora é uma grande estudiosa aqui do Brasil, do âmbito brasileiro, do âmbito da ruralidade no Brasil. Mas, justamente, na Europa, a percentagem de população rural, na França em particular, diminui a cada ano, é relativamente pequena. Então, evidentemente que a ruralidade como representação, como vida no campo, aspectos bucólicos, tem um aspecto muito importante. No caso brasileiro, eu imagino, ao contrário, nós temos ainda uma população muito grande vivendo no campo, para além da imagem que também temos do campo. Então, eu perguntaria essa diferença entre uma ruralidade francesa, que é aquela do camponês ou do criador de animais, em que o presidente, o candidato, sempre tem que ir e se apresentar, naquelas feiras e tal, com relação à ruralidade brasileira. Gostaria que falasse um pouco se há muita diferença, qual a especificidade. Claro que há muita diferença, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. que justamente o termo ruralidade é proposto para indicar uma revificação do rural, e não a morte do rural. Então, mesmo se a ideia primeira está mais atrelada às representações sociais que se constroem sobre o rural, ela surge no momento para afirmar o rural como ainda um espaço de vida. Enfim, claro que aí você tem uma ideia muito forte de uma patrimonialização do rural, de um turismo rural, da busca de uma vida mais saudável, mais próxima à natureza, ou o consumo de produtos mais naturais, digamos assim, sem os agrotóxicos e tudo mais. Então, claro que vem carregado de toda essa simbologia, de todo esse imaginário do que seja uma vida no campo. Aquela visão bucólica que eu mencionei. Aqui também, em alguns lugares, essa ideia chega. Você tem espaços, sobretudo no sudeste, é claro, porque é mais industrializado, as pessoas têm aquela ideia de fugir da cidade grande, da violência, do estresse. O turismo rural é muito desenvolvido justamente por causa disso, aqui na nossa região. Na nossa região, exato. A gente já tem uma ênfase num certo turismo rural. Agora, esse certo turismo rural também vai fazer com aquelas pessoas que vivem nesses contextos, passem a se interessar a oferecer serviços para essa população urbana. E, de certa forma, retém uma parcela dessa mesma população nos seus espaços de vida e trabalho. Então, o que você tem, de fato, quando eu falei antes da entrevista, enfim, de recomposições do rural, é um pouco para perceber como o rural deixa de ser o espaço unicamente da agricultura. E passa a ser um espaço de outros serviços. Ou de serviços para além da agricultura. Isso não é uma tendência que a gente assiste em todos os lugares do Brasil, que é bastante grande. Mas aqui no sudeste, no Rio de Janeiro, a gente tem estudos sobre isso, tem equipes fazendo estudos sobre isso aqui. Mas eu acho que... Eu tenho sempre um pouco de medo de enfatizar muito esse rural, que é o que, em geral, geógrafos, sociólogos, veem com mais facilidade, vamos dizer assim, porque tem uma outra fatia, os segmentos importantíssimos das nossas populações rurais que não estão nessa situação. A gente tem as chamadas populações tradicionais e, dentro dessa rubrica grande, a gente pode incluir os quilombolas, os geraizeiros, pescadores artesanais, até fundo de pasto, fascinalenses, enfim. Há uma enormidade de sujeitos que estão hoje reivindicando uma identidade específica, digamos assim, para aquele segmento da população, que estão muito vivos. E que, até muito recentemente, uma certa literatura propagava a sua extinção. Então, o rural vai desaparecer, o camponês vai desaparecer. Eu agora usei um outro termo, camponês, que a gente tem usado com muita, muita cautela. Por quê? Na verdade, ele é um... Como alguns dos nossos colegas gostam de dizer, eu concordo, eu estou pensando especialmente aqui no professor Mauro Almeida, que é um colega meu, trabalhamos juntos no Centro de Estudos Rurais, e que ele já apontou que, bom, o camponês era um grande universal sociológico. Explicativo, porque é uma série de situações muito diferenciadas. Então, se a gente toma esse universal sociológico e entende como ele foi operacionalizado, a gente vai ver que muitos dos atributos daqueles camponeses, a gente encontra ainda nas chamadas populações rurais. Esse tripé, terra, trabalho, família, ainda é o que dá sustentáculo, vamos dizer assim, o que sustenta esse modo de vida, de segmento importante das nossas populações rurais. Então, por isso que eu insisto muito na heterogeneidade. Outra coisa, você lembrava que o meu campo de pesquisa é bastante situações aqui brasileiras, nossas, mas nós temos projetos para além das nossas fronteiras, e eu oriento também alunos que escolheram fazer uma pós-graduação pela excelência da Unicamp entre nós, mas que fazem pesquisas no norte de Portugal, na Galícia, tenho pesquisadores na Colômbia e no Equador, todos na minha equipe, pensando em espaços rurais. Então, o nosso diálogo vai para muito além das nossas fronteiras nacionais. Então, o projeto mais recente nosso, a gente acaba de escrever, está aí buscando apoio, é justamente com o CETRAD, com o Centro Transdisciplinar de Desenvolvimento, lá da UTAD, no Alto Douro, Portugal, norte de Portugal. E na nossa equipe tem galegos, portugueses, enfim. Então, o que nós tentamos fazer é confrontar processos que são distintos, mas que guardam alguma aproximação em contextos rurais muito diferentes. Eu estou dizendo confrontar, que eu gosto da ideia de confrontar, porque eu acho que a comparação, de fato, é extremamente importante, mas aí eu levo muito a sério. Ela é uma parte importante da metodologia em antropologia. Então, por hora, por cautela, a gente está falando em confrontar processos em distintos lugares e em contextos rurais. É porque o tema do que a professora mencionou, o camponês, na verdade, tem toda uma questão da adoção da agricultura por povos na pré-história. Quer dizer, há uma densidade histórica, quando se fala em agricultura e população rural ou camponesa, que dá uma unidade ao tema, para além, justamente, dessas circunstâncias que são muito específicas e que variam muito. Mas, para concluir, professora, eu gostaria que dissesse, justamente, a professora mencionou a questão da pesquisa inter- ou transdisciplinar ou multidisciplinar, que falasse da importância disso para esses estudos. Tá, é uma ótima questão. Aqui, na Unicamp, dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, nós temos o Centro Interno de Estudos Rurais. E esse centro abriga, sim, profissionais de áreas muito distintas. Então, tem eu, antropóloga, professor Amor Almeida, antropólogo, mas temos também o pessoal da sociologia, professor Fernando Lourenço e outros, e também da engenharia agrícola, enfim. Então, é importante, eu acho que, para a gente entender os processos contemporâneos nesses espaços rurais, é importante essa cooperação. Mas, eu acho que, para que a cooperação seja, de fato, renda, teoricamente, renda um avanço no nosso conhecimento acerca desses processos, é preciso que a gente tenha formações bem consolidadas nos seus campos específicos. Aí, eu venho, como antropóloga, colaborar com outros pesquisadores, assim como meus colegas sociólogos, engenheiros, geógrafos. Então, eu acho muito salutar, eu acho que a tendência das pesquisas, em geral, vão nessa direção de uma cooperação estreita entre vários campos da ciência, eu acho isso desejável. Sem abandonar o conhecimento específico de cada área, essa é a mensagem da professora. Eu acho que é por aí que a gente pode trazer a nossa contribuição particular, em termos de métodos, de procedimentos, de técnicas, e também uma contribuição de um olhar outro, informada por uma teoria que eu tive na minha formação disciplinar muito consolidada. Ou cada um de nós, eu quero dizer. Eu fui um exemplo, que cada um traz da sua formação muito consolidada. Mas, eu acho extremamente necessário e indispensável. Olha, professora Emília, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Tenho certeza que o nosso público ficou muito mais bem informado, até dos aspectos inusitados, de quando se fala em população rural, populações rurais e ruralidade. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço mais uma vez a você e a sua equipe. Parabéns pelo programa. Obrigado, professora. Eu gostaria de dizer que os nossos programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV para fazer download. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. E, com isso, eu vou deixar.